E aí gente, hoje eu vim aqui fazer uma coisa que eu tava muito afim de fazer que eu, na verdade, me planejei pra fazer isso quando eu ganhei meu outro celular e realmente não rolou, né? Deixei rolar. E agora, dessa vez eu vou fazer. Comprei o Galaxy A50 e eu resolvi fazer um unboxing junto com vocês. Então tá, vamos lá? Então, vamos abrir, né? Eu já tinha destacado ele na loja, na verdade, eu quis o branco. É um celular muito bonito. Olhem só. Ele tem uma cor assim, meio madripérola, uma coisa assim. E o legal é que ele tem o display infinito, câmera tripla, muito bom, e leitor de digital na tela, que quase nenhum ainda tem. Dizem que é meio lento, mas também eu acho que vale a pena, né? Daí aqui vem o cabinho, o carregador e o fone, que é aquele fone normal, assim, dos intermediários da Samsung, né? Mas eu até, eu gosto bastante. Não é dos melhores, mas eu gosto bastante. Vamos ver aqui. Galaxy A50, tem algumas especificações sempre. O manual veio aqui. Acho que é aqui que tem, né? É, aqui tem as mesmas coisas, processador octa-core, tela super AMOLED, que isso é muito bom. E a tela 6.4 eu acho muito boa também, porque eu sempre gostei de celular bem grande. A câmera tripla traseira é muito boa, gente, vocês não têm noção. Eu vou fazer alguns vídeos fazendo testes. A câmera frontal de 25 MP, tu já imaginou? E a memória interna 128 GB. É memória que não é mole, né, gente? Então, gente, ele é assim, nessa cor, né? E agora vamos ligá-lo. Agora meus vídeos serão todos com ele, então a qualidade vai melhorar muito, né? Tem o botãozinho aqui do lado, de volume, e aqui embaixo o alto-falante e a entrada, né? Meio que imitando o iPhone. Vamos ligar, então. Esse aqui que liga. É, ele liga que nem todos os intermediários da Samsung, né? Então, eu tô configurando ele e ele tá verificando algumas atualizações. Eu tô impressionada com o tamanho dessa tela, gente. Esse meu celular, ele não foca, é bem ruim, mas... Olha o tamanho dessa tela, é uma coisa assim, surreal, né? Uma tela completamente infinita. Agora ele tá fazendo o backup de tudo do meu telefone. E agora, né, a gente vai botar as impressões digitais. E aí Vamos finalizar, então. Vamos testar. Eu achei bem rápida a digital. Não sei por que que esse povo tá reclamando. Que dá pra usar de vários ângulos também. Já botei o backup de todos os meus aplicativos. Então, esse é o A50. Infelizmente, tá horrível. Porque o meu celular não tem uma câmera boa pra fazer o vídeo, né? Mas, antes de postar esse vídeo, eu vou fazer comparações. Vou filmar com ele pra ver a diferença. E vou mostrar tudo pra vocês. Mas, ele é muito bom. Agora, eu tenho que aprender a mexer, né? E a luz dele é bem forte. E a luz dele é bem forte.